O que foi? Assustou-se? Com o que? Assustou no mochinha! O que foi, menino? Perdeu a língua? É ele! Ele quem? Oh, o que é isso? Me larga! Me larga! Me larga! Socorro! Domingo! Meu amor de Deus! O que é isso? O que é isso? Socorro! 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 Largue o tunico! Agora! Sai da minha frente, menina! Se quiser ficar inteira! Por favor, sinta a hora! Não é tão forte! Não é? Podemos utilizar isso! Beto! Bom, dona Ana! Nossa, quanto movimento! É, muito movimento! Porque dona Márcia não está atendendo! Não! Não! Que eu estou dando um jeito de destacar meus cílios! Ó! Não viu como é bonita? Ó! Ó, que diferença! Márcia, mas o que você fez? Ah! Para ser laqueba! Para ficar bem firme! Ó! Márcia, eu vim ajeitar meu cabelo e vim falar com você! Mas a Jezebel disse que vinha fazer as unhas e eu deixei que viesse sozinha! Mas Jezebel não veio! Como não veio? Eu não veio! Eu estou aqui o dia inteiro, o Beto, a Vera também! Não veio! Por que ela mentiu para mim? Márcia, antes de ajeitar o cabelo, eu quero saber como está a sua situação com a nossa família? A família? Márcia se conformar quando eu for primeira-dama. E o prefeito prometeu o casamento? Está aos meus pés! Aqui, aos meus pés! Ai, dá até pena de ver um homem como ele... ali, fazendo tudo o que eu quero! Que nem um cachorrinho! Solta ele! Vem! Larga ele! Larga ele! Ai, morra! Para! O que é isso? Socorro! Eu vou levar o garante comigo! É meu! Solta! Larga ele, menina! Socorro! 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 Fique tranquilo, Tunico! Porque esse guarda-chuva sem cabo não é páreo para mim! Guarda-chuva sem cabo? Eu? Sai da minha frente, menina! Olha! Fiqueira! Fiqueira de confuteio... Minha 이�em, tende ela em um homem muito разрido... Fiqueira! Fiqueira de confuso! Fiqueira aonneia! Fiqueira deуco! Fiqueira deorderra... Quer mais?